Já lhe dei meu corpo, minha alegria, já está aqui meu sangue, quando verpia. Olha a voz que me resta, olha a veia que salta, olha a gota que falta, para o silêncio da festa, por favor. Deixa em paz meu coração, que não pode até aqui de mágoa. E qualquer desatenção, faça não, pode ser a gota d'água. Deixa em paz meu coração, meu coração, que não pode até aqui de mágoa. E qualquer desatenção, faça não, pode ser a gota d'água. 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 Pode ser a goza. Pode ser a grata d'água. Pode ser a goza. Amém.